O oitavo e último dia de Chanukah é conhecido com o nome Zot Chanukah. Esse é o Chanukah. É chamado assim pela leitura da Torá desse dia, Zot Chanukah Tamizbeya. E nossos sábios explicam que nesse dia, principalmente no momento que as oito velas estão acesas, na noite do oitavo dia de Chanukah, cada um de nós devemos nos concentrar, rezar com seriedade do fundo do coração, pedir a Hashem a salvação. Que sem dúvida nenhuma, quando nós pedimos nesse momento, a Kadosh Baruch Hu vai escutar as nossas rezas. Cada um deve pedir tudo aquilo que ele precisa, pedir saúde, parnaçá, dinheiro, pedir sustento, tudo aquilo que ele precisa, ele deve se concentrar e pedir no dia de Zot Chanukah, nessa última vela de Chanukah. E assim a gente pede para Hashem, que assim como as oito velas estão acesas, a Chanukah está completa, trazendo a luz completa para o mundo. A gente pede para Hashem, que traga já a maior de todas as luzes para esse mundo. E já com a salvação e a reconstrução do terceiro Beit HaMikdash, que seja em breve nossos dias, e Be'ezrat Hashem traga a salvação a nossos irmãos, principalmente nesse momento de tensão em Eretz Israel. Ba'yamim ha'hem basmanazê, nesses dias de Chanukah, dias propícios para ver salvação. Yeshuot Verachamim, salvação e misericórdia, dias propícios para ver Brachot.